Hoje, terça-feira, dia 28 de maio, o dia das mentes sensatas. Essa terça-feira promete ser um dia bastante produtivo, com Mercúrio no cinto de touro, se cumpliciando, em cumplicidade, com Saturno no cinto de peixes, gerando para todos nós, mente focada, organizada, determinada, disciplinada, ideias sensatas e pragmáticas, e com isso conseguimos pôr em prática, realizar assuntos que só estavam na gaveta, ou na nossa cabeça, ou só no papel, faltava concretizá-las. Bacana, né? Portanto, eleja de preferência um único tema, uma única questão. Isso é importante, porque com touro não adianta variar, diversificar. É uma coisa só, é samba de uma nota só. Então, uma única questão importante, e se fixe nela, conseguirá dar o assunto, a questão, por resolvida, encerrada, concluída, e principalmente sem pendência, porque Saturno não deixa rabo, conclui. É um dia que funciona muito bem para questões burocráticas, coisa rara, né? Levantar e solicitar orçamento. Conseguimos preços mais justos e negociações mais econômicas. E para rever pautas, itens que precisam de uma atenção focada, concentrada, não só passar uma vista de olhos assim. Também, organizar papéis e verificar a validade de documentos, contratos, serão tarefas fáceis e leves nessa terça-feira. Coisa rara também. Quem precisar preparar aula, fazer correção de prova, preparar apresentação de trabalho, ou fazer uma apresentação de trabalho, estudar para uma prova, encontrará hoje, nessa terça-feira, o clima perfeito. Que bom, hein?